DJ Mandrake 100% Original Mago dos Magos ta ligado, né? Se a vizinha reclamar manda ela tomando o cu け Winho Jagger Olá galera Quero lhe informar que a partir de agora Você não vai conseguir ficar parado Tudo pronto Agora vamos testar os graves Enfim Então bota música para essas gatas dançar Pode vir bem com a piranha Sarrando no pau durão Ela vem jogando Ela vem jogando Vem jogando DJ Mandrake 100% original O GW tá cantando e sei que ela tá carente O GW tá cantando e sei que ela tá carente Ela tá com a xeretinha Pode vir bem com a piranha Sarrando no pau durão Ela vem jogando Ela vem jogando Vem jogando Ela vem jogando Casada de verde e casada de copão Ela vem jogando Vem jogando Obrigado.